Aí, são todos curtinhos? Perdão, mas são processos 68 sem os principais. Tá, tranquilo. Mas também não vamos nos perder acima. Porque tem mais quatro dias pela frente aí, né? Vou matar o dia, pode então iniciar a gravação. Só para a gente estar presente, então eu estou iniciando aqui a gravação, a parte da tarde do dia 6, parte 3 da tarde. Parte 3 da tarde, pelo processo do item 56 da pauta, cooperativa mista de produtores, tem recurso de ofício e voluntário, se não me engano, né? E a relatoria do doutor Ricardo, qual passo a palavra nesse momento? Nesse aqui ainda é recurso voluntário, senhor presidente. Veja, foi necessário buscar outros processos que existiam em relação à mesma auditoria, porque este é 68. Existem cinco NFLDs, tá? E nessas cinco NFLDs, não há julgamento do CARF identificado. Não há identificação, porque é antigo. E os processos, eles tinham recursos voluntários intempestivos, esses processos de NFLD. E o outro auto de infração, que existe nessa mesma fiscalização, ele não tramitou aqui pelo Conselho. Então, através do termo de encerramento, aqui foi possível ver que existem tantas NFLDs, mas um auto de infração. É só uma coisa, uma questão de ordem, Ricardo. O questionamento feito, geralmente quando você preenche a planilha, se coloca-se em recurso de ofício, recurso voluntário, no questionamento, e isso está constando na pauta publicada, inclusive, que existe um recurso da Fazenda Nacional, um recurso de ofício, para o item 56. Você está dizendo que não existe esse recurso de ofício? Estou dizendo que não existe. Então, a gente vai ter que gerar de pauta para verificar isso, porque quando tem problema de questionamento aí, a gente vai ter que ver com mais calão. Entendeu o que aconteceu? A planilha, ou a planilha, eu não sei exatamente, se não é planilha ou não é processo, mas consta, se foi você que preenche o planilha errado, ou se consta o processo, não sei o que houve, mas apareceu como se tivesse um recurso de ofício também. Ok. Acho que não tem. Então, vamos fazer o seguinte, esse aqui vai ficar... Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir... Vamos pegar uma vista de mesa desse aqui. e eu tento resolver isso aí, se não... Vista de mesa... E aí, a gente... Vou estar anotado aqui para ver, para ver questionamento. E a gente passa, então, para o 57, tá? E vai ficar pendente a situação desse processo aqui, Ricardo? Ok. Vamos lá, 57. Dinâmica Trabalho Temporário. Dinâmica Trabalho Temporário envolve CFL 78. E CFL 78, o que aconteceu nesses autos? Só adiantando, o contribuinte apresentou GFIPs sucessivamente. Apresentava uma errada, apresentava zerando todas as informações. Apresentava uma quase certa, apresentava zerando as informações. Então, ele voltava na apresentação de informações, preenchendo incorretamente em números cantos da GFIP. O único resultado do procedimento fiscal foi este auto de infração. Não há auto de infração de obrigação principal no mesmo procedimento fiscal. Apenas CFL 78. Trata-se recurso voluntário, onde é improcedente por ligação CFL 78, que é labrado pela apresentação do guia e reconhecimento do Fundo de Guardia por Tempo de Serviço de Informação Social, com informações incorretas ou omissas. O relatório definido do acordo fala o quê? Que o auto de infração tem informações incorretas ou omissas no período de janeiro de 2005 a julho de 2007. Relatório fiscal de Folhas 67, classe Q, entre janeiro de 2005 e julho de 2007, foi apresentado GFIP com segurados trabalhadores temporários com valores declarados inferiores aos recolhidos na época própria. Já entre janeiro de 2005 e novembro de 2005, apresentado o GFIP em versão do sistema anterior a que devia ser utilizado. Posteriormente, apresentou nova GFIP, em que ocorreu o zeramento de todas as informações anteriormente apresentadas. No decorrer da auditoria fiscal, procedeu nova entrega de retificadora para os dois pedidos mencionados. Em vista do reenvio das informações corretas no decorrer do desenvolvimento, da parceria de método e da auditoria, a multa foi reduzida em 25%. Na impugnação, o impugnante afirma terem ocorrido alguns erros de preenchimento da GFIP, que levaram a providenciar sua retificação. Todavia, novamente ocorreram erros de preenchimento e, por orientação do auditor, quando da realização do procedimento fiscal, foram entregues novas GFIP retificadoras para corrigir informações prestadas. Destaca que as contribuições devidas foram devidamente recolhidas nas datas e valores corretas. E, da multa aplicada, ele considera o valor injusto. Algúo poder provar alegado, mas que isso implicaria na juntada de centenas de documentos. E a impugnação requer a improcedência da atuação e limitação da multa a 20 reais. A emenda, simplesmente, fala que a impugnação é improcedente. No recurso, repisa integralmente a impugnação. E o pedido final, limitação da multa a 20 reais, que equivale a 2 euros de utilização de código de lançamento. Conheço o recurso. A DRJ já combateu todos os argumentos expostos novamente pela recursante, conforme seja o seu voto a seguir apresentados e destacados, e que, com base no artigo 57, para que o terceiro do ICARF adota como razão e decidir. Em termos de verificado o preenchimento em colégio do GFIP, resta caracterizado a infração, que é o objeto da atuação. Independentemente da intenção do contribuinte, em razão do disposto no antigo 136. A retificação da GFIP durante a ação fiscal foi indevidamente apreciada pelo autoridade lançadora, que aplicou à multa o redutor de 25%. Acrescente-se que a multa aplicada cabível não é no valor pretendido pela hora reclamante, mas tem o valor corretamente aplicado, conforme discriminado no nexo 1 do alto de infração, e de forma vinculada ou obrigatória, em respeito ao racital artigo 142. Acrescente-se também que é impertinente o pedido de produção a destempo de provas, conforme o decreto 70235. Portanto, em procedência dos argumentos expostos pela reclamante, deve ser mantida a atuação. Isto o posto do voto comendado pelo elemento. Alguém tem um questionamento? Vamos passar a votação. Mário? Acompanho o Lúcio. Martim? Acompanho. Acompanho o relator. Leonardo? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Ok, eu também acompanho. Então fica negar o provimento ao recurso para o item 57. Eu passo o item 58 também, é o último programado para o dia de hoje. Relatoria do doutor Ricardo, que está com a palavra a partir de agora. Obrigado. Item 58 da pauta. Aqui nós estamos apreciando o descobrimento do operação assessora CFL 68, mas destaca o quê? A empresa deixou de informar por ano de 99 remunerações pagas de empregados com de Buins e a lavratura foi em 2007. Então, eu entendo que é possível apreciar esse alto 68 independente da obrigação principal, que não veio junto no mesmo lote. O recurso voluntário, atuário em 2007, com ciência pessoal em março de 2007. Houve, pela décima turma da DRJ, segundo a resolução, que propôs o aguardo do resultado de diligência procedido nos autos de obrigação principal e, se tal diligência verificasse na FLB, ia trazer alterações a esse alto. O resultado da diligência que foi proposta pela DRJ foi apresentado na forma de informação fiscal que está anexada nesses autos e concluiu que o presente alto de infração não sofreu alteração em função de notificação efetuada na FLB principal, uma vez que ele não está excluído em julgamento daquela e na FLB não compunha a base de cálculo deste alto. Em relação a este alto, qual é o relatório? A empresa deixou de informar para o ano 99 as remunerações pagas a empregados e os contribuintes individuais que lhe prestaram serviços. Da impugnação, a repugnante disse, sendo a ação fiscal realizada em relação ao período de 99, 1,99 até 99, e ainda ante a exigência de recolhimento de FIP já recaiu o direito do fisco de se manifestar ou exigir qualquer argumentação referente ao período. As NFLDs, considero pela mesma ação que originou esse alto, estão evados de vícios e a necessidade de se aguardar o desfecho do julgamento das NFLDs. Veja, já houve lá uma dirigência dizendo que não fazia diferença, mas ele insistiu dizendo que sim. Por isso foi feita a dirigência, perdão. A emenda da décima turma fala o quê? Decadência em 10 anos. Vou direto ao voto, senhor presidente. Perdão, ao recurso, senhor presidente. Onde ele fundamenta seu recurso, agora sim, apontando, por causa das datas, não existia ainda, a suma vinculante número 8 da STF sobre a decadência de 5 anos. E indica também que houve um reconhecimento do NFLD que foi considerada decaída. que é a que se refere a obrigação. O casamento é de obrigação principal e acessória. Conheço do recurso, realmente reconheço o prazo de decadência de 5 anos, temos que reconhecer, óbvio, suma vinculante número 8. Então, no presente caso, a decadência foi de 5 anos, saiu da aplicação do artigo 1731 do CTN, descomprimento da obrigação acessória. A nossa suba, do CARF, a decadência sempre foi mais de 1631. de forma independente do resultado do objetivo do julgamento do primeiro ou segunda instância nos autos que abarcam a referência de obrigação principal relativa a essa obrigação acessória, esse alto de inflação não deve prosperar, uma vez que lavrado em relação ao período temporal completamente abarcado pela decadência, com razão contribuinte nesse quesito portanto. Eu nem chego a comentar, senhor presidente, que tanto pelo 1731, mesmo se ela quisesse que fosse outro parágrafo que é relativa à obrigação principal, não faz diferença, além do que nós temos que ver a obrigação acessória no C3.1. A intenção oral já tem presença normativa para atender para o evento ou o recurso. Decadência. Você colocou ali no iniciozinho embaixo de assunto, na emenda, data do fato gerador, 27 de março de 2007. É a laboratura do alto. A laboratura do alto. É, eu sempre faço assim, qual é o fato gerador? O alto é a inflação. 27 de março de 2007. Os fatos geradores são de quanto? São de 99. De 1º, de janeiro de 99 a 13 de 99. Dúvidas? Vamos passar a votação. Maio, por favor. Acompanhe o voto do reator, senhoras e deixe. Martinha? Me acompanha, presidente. Ludmila? Acompanhe. Caio? Acompanhe o relator. Banan? Acompanhe o relator. Juliano? O relator é o presidente. E eu também acompanho, então ficou anegar provimento ao recurso, dar provimento ao recurso, desculpa, nesse último item 58. Tá? Então, a gente fica encerrada. A gente pode encerrar a gravação. Conseguimos fechar quase que cronometrado a sessão de hoje de tarde. Fica pendente de algumas questões que eu quero ver com o doutor Ricardo e com o doutor Caio.